Ano novo pra você, boa noite, chegue mais. Boa noite, Jutan, feliz ano novo pra você e para todos que acompanham a partir de agora o Bahia Record. Você terminou o Jutan mostrando a alegria das pessoas no primeiro dia do ano, mas a virada do ano foi violenta em Salvador e região metropolitana. Sete pessoas foram assassinadas desde a noite de ontem. No bairro da Barra, onde milhares de pessoas se reuniram para passar o Réveillon, um morador de rua foi morto durante a madrugada. Nas esquinas das ruas Dom Marcos Teixeira e Afonso Celso, aqui no bairro da Barra, o ano de 2013 começou com muita violência. Temos imagens de sangue aqui de um morador de rua de nome Marcelo, segundo informações que nós recebemos de alguns vizinhos e alguns moradores, teria sofrido um golpe na altura da garganta. As informações, segundo a Polícia Civil, que já está aqui, também a perícia, a Polícia Militar, aguardando o Rabecão para a retirada do corpo desse jovem, que segundo informações, volto a frisar, era morador de rua e usuário de crack. Tem uma moradora aqui da região que aceitou falar conosco, vamos tentar conversar com ela. O nome dele era Marcelo mesmo? Isso, o nome dele era Marcelo. É uma pessoa que morava aqui há anos, é morador de rua, mas uma pessoa tranquila, assim, tratava a gente super bem. A gente não tinha o que falar dele. Claro, ele tinha os vícios dele, mas era uma pessoa que não incomodava e todo mundo aqui conhecia ele. E há muitos anos ele morava aqui? Há muitos anos que ele está por aqui, nesta região. Tivemos informações também que ele teria família. Sim, a gente escuta as pessoas falarem que ele teria família, que a família, de vez em quando, aparecia querendo levar ele para casa, mas que ele se recusava porque ele se via bem nessa região. Esta região realmente está deprimente, porque é só o que se vê. A gente não tem tranquilidade. Na madrugada a gente vê, inclusive, meninas gritando com o problema de estar no crack, de estar na droga. E a gente realmente se sente insegura e triste por ver jovens abandonados e vivendo esse tipo de vida. Porque nós que somos mães, realmente sofremos com isso. E olha um detalhe curioso, o Marcelo dormia, vem para cá um pouquinho, Orcanjo, vou mostrar aqui, ele dormia embaixo daquela marquise. Era liberado para ele, porque eles conheciam ele aqui na rua já há muitos anos, deixavam ele dormir no chão desse prédio aqui, bem na marquise. Foi onde caiu essa marquise, que a Record mostrou para vocês na matéria que nós fizemos. E aí ele estava todo feliz ontem, ainda conversou com o outro porteiro que me contou essa história, que liberaram para ele dormir num coberto ali na esquina, bem na esquina onde ele foi agredido, onde começou a agressão dele, que ele veio a morrer a alguns metros do local depois. Infelizmente, mais um caso de violência em Salvador. Começando o ano de 2013 com um crime brutal como esse. É para o sofrimento aí dos moradores do bairro da Barra. E o Réveillon passou e é hora de voltar para casa. O movimento foi grande hoje à tarde nos principais terminais de Salvador. Muita gente aproveitou para antecipar o retorno e evitar confusão. Após o feriadão de Ano Novo, regado a muita curtição com os amigos e família, é hora de voltar para casa. Para muitos baianos, o sentimento não poderia ser outro, de lamentação. Terrível, queria ficar horrível. O movimento de chegada no terminal de São Joaquim foi intenso neste dia primeiro. O sistema ferribote contou com quatro ferres fazendo a travessia, uma a mais do que foi disponibilizado pela Gerba no período de Ano Novo. Mesmo assim, foram muitas reclamações dos motoristas que esperaram horas na fila para embarcar. Eu cheguei na fila 9 horas da manhã para pegar o ferre de duas horas. Está horrível, está horrível. Já na BR-324, o fluxo de veículos foi intenso durante a tarde, principalmente em sentido Salvador. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a expectativa era de que cerca de 600 mil veículos passassem por esse trecho durante o feriado. Enquanto muitos baianos enfrentaram horas de filas e engarrafamentos nas estradas, para curtir o feriadão fora de Salvador, outros optaram por um destino muito mais tranquilo. Afinal, nada melhor do que começar o Ano Novo bem relaxado, tomando um bom banho de mar. Eu detesto confusão, barulho demais e não dá pra mim. Eu gosto assim, a calma. Tirar as impurezas, ficar só uma pureza no corpo. Uma mulher morreu e três pessoas ficaram feridas num acidente esta madrugada, perto do município de Camacã, no sul do estado. O ônibus que saiu de Nanuque, cidade em Minas Gerais, com destino a Ilhéus, levava 10 passageiros. O motorista perdeu o controle da direção e tombou. Segundo testemunhas, animais na pista teriam causado o acidente. Daiane Santos Pereira, de 18 anos, morreu na hora. Os feridos foram levados para um hospital em Itabuna. E o primeiro dia do ano foi marcado por diversão na Cidade Baixa, em Salvador. Na tradicional festa da Boa Viagem, não faltaram praia, música e pratos típicos. Os amigos Joselito, Tayroni e Murilo decidiram sair do bairro do Cabula para curtir pela primeira vez a festa da Boa Viagem. E não vieram apenas pela famosa feijoada. O público também é muito bonito. Eu vim pela primeira vez pra conhecer. E por falar em feijoada, o prato é um dos mais servidos por seu Raimundo. Buguelo, como é conhecido, há 20 anos é um dos comerciantes que sustenta a família com o que ganha na tradicional festa. Tomo nessa, trabalhando todas as festas, daqui até o Carnaval. A festa reúne gente de todos os estilos, com trilhas sonoras para todos os gostos. Além da música, vem a praia. Famílias inteiras prestigiam as comemorações do bairro e aproveitam para curtir o sol. Não deixa ninguém dormir, tudo vai amanhecer o dia aí, tá não sem dormir aí. A festa da Boa Viagem é sempre realizada no primeiro dia de janeiro. E além de ser tradicional aqui na Cidade Baixa, acaba se tornando para muitos um prolongamento do Réveillon. Estava lá no Farol da Barra, curtindo. Aí a gente resolveu vir para cá, para a Boa Viagem. E vai ficar até? Até mais tarde de noite ou até outro dia. Pista! 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 Saiu da Barra, foi para a Boa Viagem, provavelmente sem dormir e deve ficar aí até mais tarde ainda, hein? Que pique! Mas nem tudo é festa na virada do ano. Em muitos hospitais do estado, o estoque de sangue está baixo. Em Vitória da Conquista, o número de doações preocupa as autoridades da área médica. Este homem sofreu um acidente de moto. Preste atenção no que ele diz. Que as pessoas se sensibilizassem um pouquinho mais para fazer essa doação de sangue, porque você não está livre de um acidente. Então esse sangue que você está doando, pode ser você que venha precisar amanhã. O apelo é de uma pessoa que está internada há mais de 15 dias. E teme pela vida dele e dos outros que esperam por uma cirurgia no Hospital Geral de Vitória da Conquista, sudoeste do estado. Imobilizado, Clayton jamais imaginou um dia passar por esta situação. Eu sempre doava e hoje eu estou precisando de sangue. Este é o corredor da ala de urgência e emergência. Ainda nas macas e fora das enfermarias, as pessoas aguardam atendimento. A maior parte das doações de sangue feitas em Vitória da Conquista é para suprir as necessidades do Hospital Geral da cidade. Se o estoque de sangue não aumentar nos próximos dias, muitas cirurgias eletivas e emergenciais poderão deixar de ser feitas. Por isso que nós solicitamos que a doação voluntária de sangue ocorra com regularidade. Principalmente nesse período do ano, que os acidentes aumentam e o número de doações por mês diminui significativamente. Na sala de captação, poucas pessoas. Este funcionário público doa sangue pela sexta vez. Veio consciente da necessidade. Quem tiver um tempinho aqui, bora pensar no próximo e doar um sangue. Aqui em Salvador, as doações podem ser feitas no Emoba, Emocentro da Bahia, que fica ali ao lado do HGE, na Avenida Vasco da Gama. O horário de funcionamento é das 8 da manhã às 5 da tarde. Olha, para doar, além da solidariedade e da boa vontade, basta estar em boas condições de saúde, pesar entre 50 e 60... Pesar mais de 50 quilos, tem entre 16 e 67 anos de idade. E quem não pode doar? Quem tiver gripado, quem tiver com febre, mulheres que acabaram de dar à luz, essas pessoas não podem doar. Mas, repetindo, para doar sangue, basta boa vontade e solidariedade. Facilidade, comodidade e promoções tentadoras. São alguns dos atrativos para quem faz compras pela internet. Mas é preciso atenção. Por trás dos preços baixos, podem estar escondidas armadilhas. A oferta do produto, por um preço camarada, levou o Erasmo a fazer uma compra pela internet. Ele só não esperava enfrentar tantos problemas. Eles estipularam um prazo e não me entregaram esse prazo. Resolvi trocar. Mandei e-mail, aguardei. Eles me enviaram um código para eu mandar para o correio. Teve também um tempo de mais de 15 dias. Depois eu mandei, aí demorou uns 30 dias para poder, eles enviaram outro código para eu ter o desconto no site para comprar outro produto. Comprar pela internet ainda deixa muita gente desconfiada. Medo de fraudes, de não chegar o produto. Eu prefiro fazer as compras em loco. Muita gente opta pelas compras na internet para evitar a correria de shoppings ou de ruas como essa aqui no centro de Salvador. Mas é preciso estar atento a alguns detalhes antes de fechar o negócio virtual. Procure os produtos em sites e marcas conhecidas. Se você tiver alguma dúvida, o Procon possui uma lista de empresas virtuais confiáveis. Verifique as condições de pagamento e de entrega do produto, como prazo e cobrança de frete. Fuja de quem exige depósito em dinheiro. Fotografe as páginas usadas por você na compra do produto e guarde todos os documentos emitidos durante a negociação. Isso vale também para e-mails. Observe se a página oferece dispositivos de segurança para evitar a ação de hackers. Os sites confiáveis exibem estes ícones no canto da tela. O Procon da Bahia garante que se houver algum problema, a pessoa pode acionar a empresa na justiça. Depois que ele fizer o contato com o fornecedor e tiver uma negativa ou não tiver resposta nenhuma, por favor que ele procure o Procon, munido de todos os seus documentos comprobatórios, munido desde o momento que ele visualizou na internet a página da internet, a oferta, até a nota fiscal. Nós vamos entrar em contato diretamente com o site e ver realmente o que aconteceu e exercer os direitos do consumidor. Daqui a pouco, a ACM Neto toma posse, prometendo não decepcionar os moradores de Salvador. E ainda, o primeiro bebê a nascer na capital em 2013 é uma menina. E a festa da virada no Farol da Barra e no subúrbio da capital. E a festa da Barra e no subúrbio da capital.